Olá pessoal, eu estou aqui com a Fernanda Caldo Nós estamos no Bazar em Prendamas A Fernanda é da Manga Tropical Moda Praia Legal Fernanda, e o que é que você trouxe hoje aqui pro Bazar? Nós trouxemos biquínis, bustos a partir de 20 reais Nós temos peças também, por exemplo, essa Esse biquíni a partir de cima, 70 reais E a de baixo, um biquíni muito bonito Que veste super bem no corpo, a 40 reais Legal, e tem a parte de outlet que você falou aqui Isso mesmo, bustos aqui a partir de 20 reais Legal Fora a mão da praia, você trouxe também alguma coisa hoje de pijama Vamos mostrar aí Aqui pijama flanelada É infantil e adulto ou não? Nós temos mais adultos Hoje só adulto, tá Isso A flanelada a partir de 100 reais Tá E eu tenho de malha aqui, maravilhoso Tá A partir de 85 reais E quando eu quiser qualquer uma das suas peças, como é que eu te acho? Arroba Mangatropical no Instagram e também no Facebook A gente faz entregue no homicídio também E no WhatsApp? O WhatsApp é 991398726 Legal, então repetindo O WhatsApp é 991398726 Isso mesmo Fernanda Caldo, que tá aí com a sua mãe também Maria Caldo, que ajuda Coleção Verão e pijamas também Isso mesmo Sucesso sempre Valeu Tchau